O Cigol tem o prazer de trazer a vocês os melhores momentos da final masculina da terceira edição da Taça das Favelas, com a narração de Manuel Messias e Eusébio Santos na disputa do craque da voz da Rádio Globo. Se você ainda não viu tudo o que rolou na final, clique no local indicado na tela ou acesse a descrição deste vídeo no YouTube e disponibilizaremos um link direto para a matéria do evento. Não deixe de votar a partir do próximo sábado, dia 22, em quem você quer ouvir na Rádio Globo. Fique agora com o Manuel Messias e logo em seguida o vovó de Eusébio Santos. E a equipe também de Vila Kennedy. Cidade de Deus vai jogar à direita das capilhas de rádio. E a equipe de Vila Kennedy, à esquerda, rolou a bola. Começa a decisão da Taça das Favelas para a equipe masculina. Ele que tem quase dois metros de altura, saqueiro lá da equipe da Cidade de Deus. Ele vai levantar essa bola na entrada grande área, faz o cruzamento, passou para o primeiro. Corta a saca da equipe de Vila Kennedy, a sobra pela entrada grande área. Olha a equipe da Cidade de Deus, bateu para o gol! É da Cidade de Deus! É da CDT! É da CDT! É da Cidade de Deus! Igor Vilela! Faz o lançamento longo, longo, tentava buscar lá o hobby bom. Foi passado pelo primeiro, passou pelo segundo, tinha cabeça, foi para a disputa! Está valendo tudo isso daí! Olha a equipe da Cidade de Deus, a Tegra de Jaira parou! E o árbitro vai marcando falta! O árbitro vai posicionando a barreira que vai se adiantando. O Cidade de Deus vai ganhando. Agora sim, Biel, bateu para o gol! Muita versão! A bola explode! Tira dali, rechaçando a Cidade de Deus, mas a sobra ainda da Vila Kennedy, bola por na direita. É o Vanesson, foi travado! E a falta! Lá vai ele, vai enriquecer a bola na grande área. Pé direito na bola, pingou, pingou, pingou! Olha só, Biel, vai pintando com o empate para o gol! Passou para o grupo da praia, não bate! É o Regi! É o Regi! É da Vila! É da Vila Kennedy! Robigol, o nome dele faz jus, Robigol. Fechou ali pra Biel, Biel à esquerda da Grandiária, passou o pé em cima da bola, fitou primeiro, fitou segundo, recuando tudo até o Leonardo. Ele tá na entrada da Grandiária, perdeu o lance, recuperando ali o Felipe, que está jogando errado. Olha isso, vira aquele de bacana pro gol, pro gol, pro gol, pra fora. Na saída errada da Cidade de Deus, o Biel teve a chance de virar o jogo. Foi pela linha de fundo, Rafa. É, e a sorte é que ele pegou mal na bola, por isso que ela transcorreu toda a pequena área e saiu do outro lado. Tiro de meteo a cobrada, o jogo é simplesmente eletrizante. Eletrizante, e olha a Cidade de Deus chegando, Igor Vilela já marcou primeiro, bateu pro gol. Ficou com ela o Lucas Silva do Vilaqueles. Ele vai passando a bola pra Intermediária, virou a bola aqui pela ponta direita. Matheus Santiago, ele tá muito recuado, ultrapassou a divisória, botou um bolão pra Vito. Vai à direita da Grandiária, rolou pra dentro, agora pro Leonardo, bateu pro Loulou. Segura o goleiro Jorge. A sobreia com o Pablo, lá pela ponta canhota, fez a dividida com o Robin Gol. Deu mais agora pra equipe da Cidade de Deus, que sai do outro ataque lá pela ponta direita. É com o Danilo, ultrapassou a divisória de campo, botou um bolão lá na ponta direita. Lembra a chegada agora do CDB, entrou na hora aí, no final, ele tornou, rolou. Agora, bateu essa mamacá, chutou. É a rede! É a rede! É a rede! É da CDB, é da CDB, é da CDB, é da Cidade de Deus. Alessandro, Alessandro com a número 17 das costas. Sai jogando contra-ataque, equipe de Vila Kennedy, só que perdeu a bola. Recuperar, a ação de bota da Cidade de Deus. É a hora do Alessandro pela ponta canhota, entrou na área, passou pela primeira, opa! É a pênalti! Felipe, ele pede ajuda dos céus, concentrado, alô galera da Cidade de Deus. Autorizado, correu Felipe, pé direito da bola, bateu. Espaul, Maluca e Silva! Defesa espetacular do goleiro de Vila Kennedy, a bola afia no ângulo superior esquerdo dele, mandou para a esquerda aí o Rafael. Essa volta sempre é muito perigosa. O Wallace levantamento, bola para a área, passou por todo mundo, de cabeça! Essa, Leonardo mandou pela linha de fio, sem perigo, Rafael! É, sem perigo! Um tempo no lado, no Rio de Janeiro, depois, praticamente um mês de muito sol, de temperaturas aí, batendo 40 graus. Olha o Vitor escapando pela ponta direita, Cidadão vai se aproximando, é com o Wallace. Um bolão para Matheus Seteado, entrando, Matheus cruzado! Corta a zaga do CDD, despacha dele o perigo com esse empate da equipe de Vila Queira. Desperza agora de Leonardo, aqui pela ponta canhota, ele ultrapassa a divisória, ele ergue a cabeça. Leonardo, da esquerda, puxou para o meio, demorou demais a tocar. Olha o contra-ataque, condição legal, papita o gol, Matheus, entrou, meteu para o gol! Espaul, do goleiro Jorge! É, pela ponta canhota, virou tudo, Lucas Ribeiro achando lá no meio, erra para a chegada, lá do número 7, o Igor Vilela, o autor do gol. E acabou perdendo a bola, o jogo é muito rápido, o jogo é lá e cá, olha o Vilaquini chegando para o lado esquerdo, agora, está pintando o gol, bateu para o gol, acabou! Golaço, 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 golaço! Golaço! É do Vilaquini, ele, o artilheiro da competição, Matheus, Matheus, com a número 11, numa jogada de braste, numa jogada espetacular, batendo por cima do goleiro. É, escolhido já o craque do campeonato, né, grande destaque da competição, realmente mostra que o jogador de muita terra. E olha o Robigol dominou, pé esquerdo, agora bateu para o gol, ficou com ela, Jorge, se pira. O Biel, ele que ajeita com essa cobrança, já bateu, já bateu rapidamente, buscou, Matheus, está livre, bateu para o gol, bate na saca e corta de qualquer maneira, quando termina o primeiro tempo! O uniforme também, muito bonito, calção, broco, minhas pretos, e a camisa azul, bem escura, vai rolar, rolou, começa o segundo tempo! A bola atrasada agora para o domínio ali do jogador, camisa ali do número 20, Lucas pela CDT, atrasando, bola virando, é rasteiro na direita para Danilo, bola na esquerda, A bola atentava agora no comando, na ponta é ganhada, cruzamento do peito, a meia altura para a área, corta da cabeçada, a bola sobrou, emendada, tentou, penetrou, sai o goleiro da meta para defender! O Igor Vilela quase deixou dele de novo, tentou de novo, chutou, lance confuso ali pela meia, a bola virada agora para Alessandro, é o Neto, é o cabelo de fogo, vira na esquerda, rasteiro, procurando agora na canhota, Renan, ultrapassa a risca da divisória, vai para a meia esquerda, tenta ali na meia, rolando para o Neto, Neto, Alessandro, o Neto, dá para mim, Neto, tabelou, recebeu, penetrou, pode marcar, atirou, vai marcar, sai o goleiro da meta dele, defendeu! Defesa roxada em Rafael Magui! É, e mais uma vez chegando, a equipe de Cidade de Deus que está mais solta nesse segundo tempo, né? Quando vem na direita, agora rasteiro, procurando agora no comando de ataque, passou pelo primeiro, rolando, bola no comando, penetrou na área, tentou, atirou, bateu, na zaga, a quarta, a zaga! Guarda de qualquer maneira, ali o camisa 7, Leonardo, tenta recompensar pelo time da Vila Kennedy, roubada de bola, e agora doido, Lucas, Lucas domina, liga o motor, virando na direita, penetrou, vai para cá, salva o goleiro, dá vazio o gol, colocou, botou a zaga, pressão da CDD, acordou a CDD no jogo, é o Igor Santos, a bola subiu, descaiu, tenta agora pela meia, atrasada de novo, chega apontando ali a zaga do time de Vila Kennedy, todo tenta sair jogando com ela dominada, procurou, tentou, 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 tentou na meia direita, olha o guardanague, entrou na área livre, sai o goleiro, Demolou, botou, atirou para o marcar, para fora! Samuel, 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 número 13, entrou na área, cortou bonito o zagueiro, e colocou lá no ângulo esquerdo, mas a bola foi para fora, que capricho, Rafael Magui, A bola na direita, rasteiro, procurando a bola, jogador número 2, ali o Eduardo, procurou, bateu para cima do primeiro, bate por elevação, tenta agora, Felipe, passou pelo primeiro, tentou, ele já dá, atirou para fora! Para fora! Que jogadaça do Felipe, a bola foi para fora! Finalizar no árbitro, correu o Piel, perna direita, bateu, ficou no gramado, foi para fora, foi para fora, pela linha de fundo, tiro de meta em favor do time da CDT, 2x2 ao plagado do jogo, esticou ali a perna, cortando a zaga, cortando a zaga, ali na esquerda, virando o bolo agora na canhota, procurando agora no comando ali, o camisa de número 11, Matheus vai atrás dela, ensabuado, se deu bem, insistiu Matheus, a sua perna sobre a bola, ainda Matheus, tentou, só não pode cair, se deu bem, vai da linha de fundo, dentro das caretas e falta! Falta! Que que é isso? Que falta de respeito desse garoto, Rafael Magui! Ele querendo jogar, agora ele sabe jogar, esse Matheus, também conhecido como o Mátio, camisa 11 de Belacan, de belíssima jogada, o cartão veio aplicado para o zagueirão, né? Autorizar o árbitro, autorizou, ameaçou, correu, bateu, pelo alto, cabeçada, pra fora! Pra fora! Perdeu o gol feito, feito, feito! Com camisa 21, o André! Ele viu o balançamento, se assustou, pegou o cabeçal, não tinha equilíbrio, não tinha postura, e jogou por cima do gol. Olha só como o irmão para de atacar, o Zé Guilherme, olha lá o balançamento, o André Guilherme roubou a bola, vai esquerdalada, cruzamento feito, saiu da meta! O goleiro Jorge, independente! É pra chutar, ele acabou! Tocqueu o dedado, a bola sobra agora na zaga, pra Vinícius, ele tá jogando com a bola dominada, tirou, olha o neto de jogada, ele vira da meia, Piel, Piel passou pelo primeiro, entrou, virou, na entrada da área, penetrou, Matheus, seu goleiro, vai marcar, tribulou, 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 matou! GOOOOOOOL! Da Vila Kennedy! Matheus! Matheus! Ele entrou na área, fez o estrago na zaga da CDB, driblou, ajeitou e colocou na rede! Marcando para Vila Kennedy, Matheus, Matheus, aos trinta e oito, trinta e oito, trinta e oito de jogo, o segundo tempo, vira, 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 vira e conseguiu uma boa! Belíssimo gol desse que foi, sem sombra de dúvida, senão o CAC, o campeonato, o melhor jogador da partida, o mais insinuante, o mais habilidoso, o mais ousado, o goleiro. Olha o Números cruzou, bateu na zaga, pode empatar, chutou, furou, sobrou, inventou, salva o goleiro! Terente derrubado! E a bola vai pra fora, quase empatou a CDB, quase empatou o jogo! Olha a falta de 0, cobrado, dança a barreira, lá vai Fabrício, ameaçou, correu, perna direita, bateu direita, defendeu o goleiro! Luccaicilda, pra agora pela amiga esquerda, pro domínio do Pará, para domínio, perdeu bola, recupera agora o jogador que é o Banderson, Banderson tenta lançar vendo, virando bola, agora pra Fedorinha, entrou na área livre, Dali já dá, vira, entrou na direita, vai cruzar, causou, pra fora, pra fora! Quase, quase o quarto da Bila Kennedy, barilho insurdecedor aqui, conselheiro Galvão, gritando é campeão, é campeão, olha a bola longa, entrou na área livre, salva o leiro, vai na cama, defendeu o leiro Jorge, terminou, 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 Bila Kennedy 3, CDB 2, Bila Kennedy, campeão da Taça das Favelas, uma festa maravilhosa do gravado, aqui tem conselheiro Galvão, Bila Kennedy, campeão da Taça das Favelas!